Olá, seja bem-vindo aos 75 curiosidades. Eu sou a Aruti Fungati e juntos vamos fazer uma viagem pelo mundo e ficar a saber sobre várias curiosidades. Você está pronto? Está mesmo pronto? Então, bora lá! Você sabe quantos litros de sangue tem o nosso corpo? O corpo humano possui cerca de 5 litros de sangue. Em uma doação, são cedidos no máximo 450 ml. Os únicos lugares do corpo que não são irrigados por sangue são os cabelos, as unhas e as corneias. Por não receber oxigênio através do sangue, as corneias respiram extraindo o oxigênio do ar. Você sabia que o nosso cérebro tem uma capacidade de 1 milhão de gigabytes? É verdade! O cérebro humano possui cerca de 1 milhão de ligações entre os neurônios, o que corresponde a uma capacidade de armazenamento de cerca de 2.5 pentabytes, que são equivalentes a 1 milhão de gigabytes. A velocidade para o processamento de toda essa informação equivale a um processador de 16.8 mil gigahertz. Isso é muito interessante! O ser humano é literalmente uma arma potente! Você sabe de onde vem aquela expressão sem eira nem beira? Com certeza você já ouviu aquela expressão que diz fulano não tem eira nem beira, ou seja, não tem onde cair morto. A expressão vem do Portugal. A palavra eira vem do latim areia, significando um espaço de terra batida, lajeada ou cimentada, próximo às casas, nas aldeias portuguesas, onde se malhavam, trilhavam, limpavam e cercavam cereais. Depois da colheita, os cereais ficavam ao ar livre e ao sol, a fim de serem preparados para alimentação ou para serem armazenados. Você conhece aquele ditado que diz o homem não chora? Pois bem, pode ter um fundo de verdade. As mulheres tendem a chorar mais do que os homens. Isso acontece devido à prolactina, hormônio associado à produção de leite e estímulo das lágrimas. Os homens, por outro lado, choram menos por causa da testosterona, que inibe a quantidade de lágrimas. As mulheres choram entre 30 a 64 vezes por ano, enquanto os homens vertem lágrimas entre 6 a 17 vezes por ano. Bastante interessante, né? Você sabia que sorrir pode ser um poderosíssimo remédio? Um poderoso remédio? Ok. Você sabia que sorrir pode ser um poderoso remédio? É. Quando você solta aquela gargalhada, os níveis de adrenalina, hormônios do estresse, diminuem e o cérebro passa a produzir endorfina, uma substância que nos deixa relaxados. Com isso, o corpo produz mais células de defesa, fortalecendo assim o sistema imunológico. Portanto, sorria mais. Isso faz muito bem à saúde. Com certeza você já tentou tirar uma foto da Lua, né? Mas já parou para pensar por que é tão difícil tirar uma foto da Lua com seu smartphone? Nosso satélite ocupa uma área muito pequena do céu noturno e tem uma luminosidade muito alta em relação ao seu entorno. Mas calma, calma, calma. Tem sempre um jeitinho. A Lua parece grande, mas na verdade ocupa uma área minúscula no campo de visão, que o celular traduz fielmente na tela. Câmeras com zoom ótico e lentes de longa distância, as teleobjetivas, contornam esse problema. É assim que os fotógrafos profissionais fazem cliques tão bonitos do céu. Você sabia que nós vivemos dentro do Sol? Apesar de estar a uma distância média em relação à Terra, de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, nosso planeta encontra-se dentro da atmosfera solar, em uma região conhecida por helosfera. A helosfera é muito grande. Estende-se além da órbita de Plutão. Há mais de mil unidades astronômicas. Ou seja, mais de 16 bilhões de quilômetros. Dentro dessa região, é possível sentir a influência dos ventos solares, responsáveis por interferências nos sistemas de telecomunicações e fenômenos como as auroras polares, também observadas em outros planetas, como em Júpiter, Urano e Neptuno. E para finalizar as nossas curiosidades de hoje, vamos dar uma volta nos Estados Unidos. Você sabia que nos Estados Unidos não se almoça? Calma, calma, calma. Eles comem sim no horário do almoço. Só não é uma refeição completa como estamos acostumados aqui. Apesar dos cafés da manhã reforçados com ovos, bacon, linguiças, panquecas e torradas, no almoço, os norte-americanos costumam optar por algo mais leve, como um sanduíche ou lanches parecidos. Isso porque, certas vezes, o horário do almoço é curto e a refeição completa de verdade fica para o jantar. E estas foram as nossas curiosidades de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante e tenha gostado. Subscreva-se no nosso canal e siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Eu sou a Arute Fungate. Tchauzinho e até a próxima! Tchauzinho e até a próxima!